E aí E aí Tem Miss, tem The Voice Um dia que a gente curte bastante Então bom domingo, tá? Gente, vocês viram o que eu falei aí, né? Que eu tô voltando De quem que é essa música? É, até que perdi o rumo Eu ia falar, vocês viram que eu falei Que eu tô voltando aos poucos, né? Curtindo a música Intenso É, vocês viram que eu falei que eu tô voltando aos poucos, né? Comida e tudo mais, gente Tava fazendo uma reflexão Se Deus quiser amanhã eu volto a malhar, né? Porque a bunda tá mais perto do tornozelo do que da nuca Não é verdade Não é nesse nível, mas olha Coisa de ficar tanto tempo sem malhar Pra quem vai acostumar Isso não é verdade Não é verdade nesse nível Acho que a coisa muda, eu vou querer Tava mudado, eu vou querer Gente, outra coisa Com relação ao brigadeiro Eu vi que um monte de gente gostou Eu queria receita Eu fiquei super feliz que vocês curtiram Óbvio, muita gente Ai, qual o problema de fazer com leite condensado Uma colherzinha de manteiga Meu amor, eu comi a vida inteira assim Da minha irmã é o melhor do mundo Eu amo também Mas é que eu tô gostando de buscar coisas diferentes Com opções Ter outras opções Opções mais saudáveis Porque eu tô curtindo mesmo, sabe? Essa química de O que que funciona com o que O que que junto com o que é legal O que que dá certo Eu tô curtindo isso Então, óbvio Seria muito mais fácil Colocar as colatadas Leite condensado A manteiga Fica delicioso Fica incrível E é muito bom mesmo Eu também amo Com a minha vida inteira assim Como ainda hoje Ainda minha irmã é o top Mas é que eu tô gostando De achar essas coisinhas diferentes De procurar coisas novas Novas opções Mas pra quem gostou Desse, dessa nova opção Eu vou botar a receita pra vocês Tá? Vamos lá você arrasou carinha vamos lá viemos aqui fora cuidar do nosso pinheiro mas tô achando que vou até ter que trocar o look do dia porque começou gente um vento que parece que vai levar a casa que agora tá pouco mas começou um vento absurdo o que você vai fazer meu amor? tirar as plantas velhas do pinheiro tá bom então vamos lá gente, a vovó chegou olha, estão fazendo arranjos tinha uma única bolinha ainda no pinheiro que eu não tinha visto que ainda tava lá elas estavam lá, fizeram um arranjo acho que é pro próximo natal deixa eu ver o seu, filha deixa eu ver o seu olha o arranjo da Melinda vem cá deixa eu mostrar vem cá, mostra o seu arranjo olha o arranjo dela esse arranjo é pro que? é pro natal ou é pro seu aniversário? meu aniversário quantos anos você vai fazer? de 5 anos e aqui em casa é assim, eles vão com a mesma idade durante um período então o Michel então o Michel toda vez faz essa brincadeira até ela completar a próxima idade ele fica quantos anos você tem? aí o Teodoro vai falar 4 e você? 4 como vocês têm a mesma idade? vocês não são gêmeos? ele faz todos os dias porque eles mesmos já esperam por esse momento eles falam a gente tem a mesma idade, irmão é a coisa mais fofa e daí ano passado a gente tem foto deles dois fazendo assim 3 e 3 ele faz aniversário daí fica uma semana com a mesma idade que é ela depois ela faz aniversário eu acho isso o máximo a gente se diverte fazendo os vídeos fazendo as fotos e o Michel todo dia pergunta isso pra eles aí eles falam pai a gente não é gêmeos mas tem a mesma idade tipo e eu acho o máximo uma pessoa da Paraíba e ela chama a Michel de tio ela chama a Michel de tio porque ela é mais fofa ai meu Deus muito fofa desde pequenininha porque ela é uma gigante pô gente pequenininha linda nós estamos vendo no celular por um momento porque estávamos curando a televisão agora porque estava dando palco ela chama a Michel de tio achei a colher mais fofa Piu começou a trabalhar assim como que tá ai ela falou mãe peraí aqui não dá pra ver The Voice você vai pro The Voice Melinda você vai participar? não não? você vai fazer o que então? você só quer assistir? gente mas eu quero assistir ó vai escolher hoje hoje eu vou escolher essa pessoa que faz assim nossa nossa em tempo real conseguimos pegar temos um comentário sobre essa voz o que você falou Melinda? uma criança do The Voice é parecida e tem a voz parecida e é parecida com a minha professora de campo e aí você falou que você queria o que com essa menina? ela pro nosso time pro nosso time pra ter ela de amiguinha daí a menina falou assim eu sou de São Paulo da Moca ela falou é de São Paulo tipo onde a gente mora né meu amor ela é nossa vizinha praticamente só porque mora em São Paulo é nossa vizinha e aí gente tá muito legal né a gente tá curtindo o que você fala legal gente acabei de ver que hoje tem a apresentação do meu marido quem não vê vou dar um follow mentira gente eu não tô acreditando hoje tem a apresentação dele ele cantando uma música muito 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 especial que mexe muito com a gente é uma música linda que vocês não podem perder que hoje o The Voice tá ainda mais especial tem esse moço aqui ó esse gato vem cá seu lindão tem esse gato aqui ó arrasando hoje que coisa boa minha vida amorzinho espero que vocês gostem vão amar foi muito legal poder cantar e é tão especial né subir no palco e cantar tá muito bonito tá não percam não percam não percam já vai se dar lá é no próximo não percam nada segundo a minha nenhum minuto enquanto isso que eu ia mostrar pra vocês olha só começou o camarote curtindo será que o dia tinha ensino que tá me deixando vazio você que esteja afastada as coisas boas que me preenchem o verdadeiro sentido muito você vem se esperar na me troca pelo amor de Deus o tanto que foi lindo emocionante isso gente esse olhinho azul que parece uma piscina que transborda essa piscininha nele coisa mais linda meu Deus gente emocionante ele cantando com todos eles juntos ali cantando olhando pra ele ele emocionado lindo demais lindo demais coisa mais linda olha só tirou onda bem 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 bonito